O canto de estudo. Loge da TV, longe da janela, tem que ter um cantinho de estudo. Este é o cantinho de estudo. Aonde estão os materiais de estudo dele? Aonde estão as atividades da escola? Às vezes a criança perde a bolsa e nem a mãe sabe onde se encontra. Eu sei que acontece isso no dia a dia, mas nós temos que ser mais previsíveis, nós temos que dar mais previsibilidade. Quem tem uma criança autista precisa dar mais previsibilidade na hora de fazer uma tarefa. Harmonia do ambiente. Lembra que eu falei do ambiente estruturado? Lembra que eu falei a luz? Será que a luz é muito forte para essa criança? Será que as cores são muito fortes? Será que o som é muito alto? Tudo isso eu tenho que mensurar, tudo isso eu tenho que ver quando eu estabeleço uma rotina. São elementos fundamentais na organização de uma rotina.